Fala galera, estamos começando mais um Projetos Insanos aqui no canal E hoje trago pra vocês um Peugeot, é isso mesmo, mano O leãozinho, né? É, aquele tal do leãozinho top Fora outros carros nacionais, não tem o mesmo acabamento que esse carro tem, tá ligado? Então, Citroën, Peugeot, esses carros são fodásticos por fora e por dentro E hoje é um Peugeot lotado de som, é isso mesmo E rodão, moleque, top no grafite, branquinho, uma coisa mais linda Então, quer saber a história desse carro? Fique com a gente até o final do vídeo e bora, solta a vinheta É nice E aí, meu parceiro Rapaz, tu tá com o posto de galo, olha aí, faz aí de novo, olha No posto assim, olha Sou brincalhão assim mesmo, mano Vamos lá Que carro fodástico, hein, mano? Se apresenta pra galera aí Ô, cara, obrigado aí Meu nome é Ícaro, né? E sou lá de Itaguatinga, né? Salve pra galera aí de Itaguatinga E assim, cara, é... O carro aí, ele tem uns três anos, né? Eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade de estar vindo gravar o vídeo aí, né? Ô, mano, também agradeço aí por você estar vindo, que oportunidades são mútuas, né, mano? A gente vê a tua trajetória e vê a sua humildade aí, que é muito grande, né? Valeu Nada é do dia pra noite, né? Do céu só cai chuva, né? Mas é isso aí, parabéns, mano Valeu, irmão Então, é isso aí, cara Assim, eu tô com o carro tem três anos, né? Comprei ele em 2017 Ele era pra ser um projeto de um amigo meu que trabalha comigo, né? Aí ele comprou, acabou que não deu andamento, né? No projeto Aí eu vi o carro, eu gostava do design, assim Nunca tive preconceito com a marca, nem nada E você, já sofreu preconceito? Ah, todo dia, né? Viagem O que a galera fala, mano? Ah, mano, assim, tem de tudo, né? Tem quem admira e tem quem critica Ah, porque você não montou um Golf, um Civic Só que assim, já tive outros carros montados também, né? Então, eu montei isso aí pela questão do diferencial Pelo design do carro, né? Então, pelo diferencial, assim, por também não ter visto nenhum Nenhum montado, assim, desse jeito, né? É, nenhum montado, é Assim, eu nunca vi, assim, né? Já pesquisei no Instagram Não, assim, com som não acha Só com roda, né? Eu fiquei com roda nele uns dois anos, né? E aí tem mais ou menos uns oito meses que eu montei esse som aí Que foi no início da pandemia, né? Vamos ter lá na melhor som do setor, né? Vamos falar do som daqui a pouco Agora eu quero ver A altura que esse carro fica mais alto na suspensão A, mano Rapaz, esse carro aí, ele é fixo, viu? Ele anda arrastando É fixo, galera Eu falei só pra ver o que ele ia falar Mano, olha esse carro, velho Se ligou pra mostrar do outro lado aqui Pra vocês verem, velho Olha isso Mano, ele anda na fixa É inacreditável, mano Tá pegando tudo, quase Tá, porra É pra colocar aí no dos, não tem dó de lata É sem o quê? Sem massagem que a galera fala, né? Sem massagem, quem tem dó de lata, não É isso mesmo A lata puxa e arruma de novo Cê é louco É lata, a gente volta de novo Tem como mesmo Maninho, vamos lá Parte interna, você fez alguma coisa aqui ou não? Posso abrir aqui pra me ver? Pode abrir, fica à vontade Licença, tá? Tá, meu Deus Cara, internamente aí eu montei esse banco lá na... Na... Montei com um amigo meu, né? Que ele é até amigo seu também do Clube do Celto Matheusinho, né? Sim, Matheusinho, mano Salve Salve, meu irmão Pegou o carro lá na loja lá Que eu vendo o carro, né? Comprei vendo o carro Pegou lá e levou pra montar lá Acho que foi lá na Samambaia E aí montamos aí o Curvino, né? Que o banco dele é de tecido, né? O original, né? Aí eu achava feio, né? Aí eu peguei e coloquei esse caramelo aí Aí eu gostei bastante Tem uns dois anos já que eu coloquei Tem uns dois anos, mano? Tá desse jeito, impecável É, e não estragou não Sem o trampo do cara É barato e bom, né? Tem uns trampos que é barato e rumo Esse aí foi barato e bom, né? Cara, que da hora, filho Que carro lindo teu carro, mano Abre a mala aí pra gente ver O acabamento do som e da melhor som Que eu tenho uma admiração total lá por essa loja, mano Aí fizeram o tampão Fizeram uma caixa gigante, moleque Tá, porra Olha o tamanho dessa caixa É pra dar uma nitragemzinha boa É pra dar a nitragem certa mesmo, né, mano? É, nitragem certa Ele fez aí, calculou lá Eu ia colocar assim os carapletas pra cima, né? Mas ele falou que assim a nitragem ia ficar melhor Dois pra cima e dois pra frente Mas antes de falar do som Que roda é essa que você tá usando, mano? Mano, essa roda aí, ela é do Civic, né? Civic? Ela é depois Ela é aro 20, né? Aro 20? Eu comprei ela na OLX, né? A OLX é o sábado, igual o do moleque ali, velho Na época, até hoje eu lembro Eu negociei, daí foi um celular, né? O cara tava meio, né? Foi mesmo? Tava meio arrochado, né? Querendo vender mesmo E eu sou bom, né? Nesse negócio de... Na gambira Eu sou da gambira, né? Caralho, moleque fez a gambira Pegou uma roda top na troca do celular Mas eu já tive essa roda aí Num Golf que eu tive montado, né? Não de som, mas rebaixado Já tive um Golf branco Um Fusion Com essa mesma roda Eu gosto muito dessa roda aí E o perfil do pneu? É o que que você tá usando? Cara, é... Duzentos e trinta e cinco Cara... Quarenta? É, duzentos e trinta e cinco, quarenta É Caralho, galera Você tá doido Tem até vestígio de pneu aqui na lateral É, pega tudo isso Aí eu botei na caixa de roda Fiz em carpete, né? Sim Pra não ficar feio Sem... Porque sem a... A caixa de roda lá, né? O parabá fica feio, né? Aí eu fiz Mas não adianta não Sai pegando tudo Desbagação e tudo Mano O que que você tem de falante aí, velho? Cara, eu tenho... Coloquei aí de voz, né? Comprei os Snake, né? É... Montar na... É... Eu colocar os Pioneer, né? Tradicional Só que eu fui lá na Feira do Cia E eu vi eles tocando Era... Foi bem quando saiu, né? Snake é top, mano Aí eu achei bem alto, né? JBLzão destruída Coloquei os JBL, né? Esses de acrílico aí Que todo mundo... Todo mundo... Tá muito melhor, né? É... Tá muito melhor Eles aí, a galera Tá vendendo muito, né? Qual o modelo desses antigos aqui? Desses Relíquias? Cara, esses é aqueles tradicionalzão, né? É o 6, mano? É, acho que é o 306, né? Nem o 7 Nem sei, mano Nem lembro mais Nem sei, mano Só sei que é top Só sei que é top É aquele tradicional da Pai É bem antigo, né? É isso mesmo Bora, bora escutar Bora, bora Bota um gravezão lá, trem lá? Bota, bota Bota aí pra nós Bota aqui Bota aqui O cara ligou o som É isso aí Vamos ouvir, mano Vou abrir a outra porta lá So, do you know anything about techno? Não Não, 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 não Tchau, tchau. Caralho, da hora, hein, velho? Você tá doido, mano? Tá bem regulado, não, mas... Eu percebi que só tá passando um pouquinho de grave, né, pros falantes. É, tá passando, deu problema ontem no crossover. No crossover. É, mano, o crossover, pra quem não sabe, ou o expert, ou o que você usa aí, o processador de áudio, é ele quem faz com que divida as frequências graves, médios e agudos. Quando dá um pequeno BOzinho, mano, a gente já sente. Só que assim, eu percebi também que não tá fazendo muita diferença. Se o carro tá tocando pra caralho, mano. Esse escala preto não é de Deus, não, mano. Ele bate pra caralho. Porque toda vez, galera, eu abro a mala, eu quero mostrar pra vocês o falante batendo. Quando eu fecho, geralmente carro hatch ali dá grave e fechado. Só fechado. Só fechado. Então, por isso que eu fui lá e fechei, nem pedi licença. Dessa vez. Fechei a mala e mostrei o som pra vocês. Tem alguém pra agradecer, meu mano? Cara, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né. Agradecer a minha família, né, meu pai, meu irmão, o pessoal que admira o carro, né, meus amigos, né. O pessoal do meu trabalho também, meus parceiros de trabalho, né. E assim, todo mundo, né, que é legal você estar andando igual vindo pra cá o pessoal elogia, né. Então, assim, a gente que gosta de carro, assim, é gratificante, né, então isso daí. Então, isso é pra quem gosta, né. Então, se a pessoa não gostar, ela não vai aguentar o carro que tá, os B.O. que dá, né, que é tudo, tudo, tudo é caro, né. Então, também, o cara... E é fácil dar a fixa, mano? Rapaz, é difícil, viu. Não é pra qualquer um, não. Tem que ter disposição, né. Olha lá, que ele tá na fixa, olha. Mas ele tá rodando suave, né. Mais alguém, ô, mano? Mano, agradecer aí você, né, pela felicidade, tudo. Vamos juntos. E é isso aí, mano. É isso aí. Tem um amigo que tem um Peugeozão. Mostra pra ele esse carro aqui, porque eu achei incrível. De verdade, né, porque eu tô gravando vídeo, não. O cara dá nessa... Nessa altura aí na fixa não é fácil, não, pô. O para-choque desse carro, ele é muito baixo. Toda a linha Citroën, Peugeot, o para-choque, ele é feito maior pra baixo, assim. Então, cara, dá valor, você vê um Peugeot passando na fixa e fala que esse cara é guerreiro. Tamo junto, se inscreve no canal e deixa o like hoje. Fechou? Tamo junto. É nice. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho